E o super sorteio mensal do mês de março está incrível! Uma Alpi Medusa com iBuy Power Cologne 2014 no Scope, uma K47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gamma Doppler, incluindo uma Butterfly, uma Carambite, uma M9, uma Bayoneta, uma Flip e muito mais. O valor desse sorteio está em R$ 85 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Paulão, mudei de ideia e já estou feliz demais só por ter ganho o sorteio. Vamos atrás do meu sonho, uma Butterfly, da mais barata mesmo. Fé que vem. Se não vier, estou feliz do mesmo jeito. É, e tem um chorinho, né? Sem nada não sairá. É, meta difícil. Mas já passaram para nós umas metas difíceis que nós conseguimos. Quem lembra, o Diego Lins pediu um M4 Hot Rod de mil dólares, nós pegou. Já passaram umas metinhas difíceis para nós e nós conseguimos. Cupom CALVO, 100 dólares, vai virar 130, 30% de bônus e dá-lhe. Ele quer uma Butterfly, a mais barata. Estava querendo tentar ganhar ela com 5 dólares, seriam 26 tiros. 0.55. Eu ia skippar 20 Red. Mas vai que paga também no Skip Red. Então vamos na moral. Vou ir dando uma olhada aqui nos Proveble da vida. Ai, meu Deus do céu. 99,45% de dar merda. Mas a gente sabe que tem aqui o 0,55% de dar bom. Pode comemorar, meu lindo. Seu sonho foi realizado. E olha o jeito que ele mandou. Saulão, mudei de ideia, já estou feliz demais só por ter ganho o sorteio. Vamos atrás do meu sonho. Uma Butterfly da mais barata. Sonho realizado. E na bit, hein? Nós precisava do 99,45,149. Veio 99,45,8. Foi na bita da bita. Parabéns, meu querido. Depositamos 100 dólares, Patu. Saímos de Butterfly de mais de 600 dólares. CSGO.net, cupom calvo. 30% de bônus do seu depósito. Fiquei em choque. Minha reação na hora que parou ali, vocês devem ter olhado pra minha cara assim, mano. Eu fiquei em choque. Que profite delicinha. Ah, deixa eu ver seu inventário, chacalzinho. Já tem uma Gut Doppler. Tu não tem luva, né? Fica buscar uma luva, Patu. Pode ser uma luva na moral. Pode ser uma luva na moral, velho. Uma... Pô, essa daqui eu acho legal, esse smoke out. Um dólar. Mano, nós temos 65 tentativas de 0,69%. Vamos querer. Não, aqui já deu bom demais. Se vier a luva ou se não vier, nós estamos felizes do mesmo jeito. Sonho dele foi realizado de ter uma Butterfly no CS. Paulo, busca uma Handwraps pra ele. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos até 50 dólares aqui. Se não vier ela, a gente busca uma Handwraps. Que realmente, a Handwraps é muito forte. A Handwraps é bem forte. Precisa nem ganhar mais nada, sinceramente. Precisa! Nós é guloso! Nós quer mais! Nós quer mais! E pra ficar legal, essa Handwraps Spruce de Pet. Mano, 2.50, a gente tem 20 tiros e é isso. Fé, 1.41. Eu tô sentindo que vai dar bom. Ah, então toma! Então toma! Que tem? Pra que tem? Toma! Mano, tem um agente aqui que tu deixou aqui. Eu vou solicitar ele. Trocar esse seu agente aqui de CT por esse agente do palhaço. Foda-se. Eu fico com agonia vendo os itens disponíveis aqui. Troquei mesmo. Troquei. Toma! Já chegou o agente. Chegou a luva. Só tá faltando chegar a Butterfly. Bom, guys. Então pegamos pra ele. A luva e a Butterfly. O agente já era dele mesmo. Não é só trocou pelo palhacito. E falar pra tu, vai ficar style palhacito de Butterfly e luva handwrapped. Espruce de lipete. Aí a Butterfly voltou. Vamos solicitar ela de novo. O vendedor vagabundo não mandou. Lembrando, csgo.net, cupom calvo. 30% de bônus no seu depósito. Além disso, você participa de todos os sorteios, né? Sorteio diário, sorteio especial, sorteio mensal. Então você deposita no csgo.net pra tentar forrar no csgo.net. Ganha 30% de bônus. E aí de brinde, de revésgueio, você ainda participa de sorteios do saulão. Cara, raro alguém forrar tanto assim com 100 dólares. Ah, é difícil. Tanto é que quando eu falei da meta dele de pegar uma Butterfly, eu falei pra vocês, mano. Difícil, difícil. Mas deu. Mas deu bom. Ganhei uma faca com 11 dólares na caixa Easy Knife. Vendi e ganhei uma luva fad na Saulo Menin. Vem no dia dos dois meses. Chama no cupom calvo. Ganhou uma faca de 11 dólares na caixa Easy Knife. Vendeu ela e ganhou uma luva fad na Saulo Menin. Ô, Wildão. Aqui eu vou te dar-lhe uma bronca de início. Profite é bolso, não venda. Mas, parabenizando, posteriormente, esse profite maravilhoso. Parabéns, meu querido. Tá lá, clã. Chegou a Butterfly. Ela veio testada em campo. Por ser a mais barata do site, eu achei que ela ia vir toda fodida. Mas não. Veio testada em campo. Melhor ainda, né? 3.541 reais. A luva, mais 572. Foi isso que a gente ganhou pra ele um depósito de 100 dólares. 100 dólares virou 4.113. 825 dólares. A gente depositou pra ele 100. Aqui, ó. Tá 110 aqui, porque ele depositou... Ele mesmo depositou mais cedo 10 dólares. Onde ele conseguiu o agente do palhaço. Não, né? Ele conseguiu o outro agente, que eu troquei pelo do palhaço. Agora, vamos ver as skins dele lá dentro do jogo? Meu querido, parabéns, viu? Foda. Sonho realizado, hein? Sonho realizado. Ele falou que ele tá num aniversário agora. Eu tenho certeza que ele já deve tá chamando a esposa dele pra ir embora, tá ligado? Tipo, vambora. Passando mal. Nossa, tô passando mal. Vambora, vambora. Ele quer ir jogar com a Butterfly dele, mano. Ele quer ir jogar com a Butterfly dele. Vambora, vambora. Passando mal, tô passando mal. Ai, vamos ver as skins dele. Bom, primeiramente o agente que a gente trocou. Eu gosto muito desse agente do palhacito. Então, foi por isso que eu fiz a trade pra ele aí. Mesmo sem saber se ele queria esse agente. Mas, pô, top. A faixas camuflagem digital. Float 0.38 para uma bem desgastada. Melhor float possível. Bem próximo do Field Tested. Perfeito. E ela, né? Vixe Maria. Float 0.31. Meu lindo. Essa Butterfly agora é sua. Sonho realizado, hein, irmão? Ele tinha esse sonho de ter uma Butterfly. E ainda levou de brinde uma luvinha pra ficar no estilo. E aí, irmão? Você tem uma Guts Doppler aqui? Sabe uma dica que eu vou dar pra você? Vende ela no Buff. Que é o melhor lugar pra você fazer trade. É no Buff. Pra você fazer trade de skin. Vende ela no Buff. E monta o inventário completo pra tu com o preço dessa Guts, velho. Dá pra tu montar um inventário show de bola. Alpe, AK, M4, USP, Glock, D0. E aí, você vai perder 2,5% só. Não entra no site de trade que sai... Tem algum site de trade até que são ok. Mas, tipo, os mais famosos, por exemplo, eles pegam 10, 15% de lucro em cima da trade. É, tipo, não vale a pena. E aí, ó, Saulo, pra vender skin, você recomenda eu vender as skins no Buff? Não. Pra vender skin, pra sacar no Pix, na Dash. Pra sacar no Pix, Dash. Pra trocar por outras skins Buff. CSGO.net, cupom Calvo. Um beijo. E fui. É nóis. E quando a gente cai na cana, o meu bagulho esquenta quente na frigideira. Quando eu bato o olho nela, não paro de imaginar besteira. Eu só penso besteira. E realmente o problema é ela, porque essa bunda é brincadeira. E aí, ó. E aí, ó.